Mais creches para atender as crianças em Sete Lagos. A reivindicação foi feita nesta semana pela vereadora Carol Canabrava. A parlamentar do Avante diz que é necessário e urgente atender a demanda das mães. Em seu pronunciamento da semana, feito na tribuna da Câmara Municipal, a vereadora Carol Canabrava cobrou maior rapidez da Prefeitura de Sete Lagos em abrir mais vagas em creches para crianças. De acordo com a parlamentar, a demanda está reprimida e precisa ser atendida com rapidez pela Secretaria Municipal de Educação. Eu sempre subo a essa tribuna para dar voz a você, Sete Lagos. Sabe por quê? Porque eu estou cansada de assistir a novela Prefeito do Ilho de Castro, Obras Inacabadas, Cidade Largada. Quantas vezes questionei a importância de termos as creches funcionando, pois, afinal de contas, nós temos 1.951 crianças sem vagas. E agora parece que o prefeito resolveu atender a nossa sensibilidade, a nossa cobrança. Mas eu estarei acompanhando, prefeito, esse novo capítulo dessa novela para que realmente tenha um final feliz, porque a minha parte eu vou fazer, de fiscalizar e cobrar. E espero você que faça a sua, de entregar a obra à população, pois não dá mais para continuarmos com essas crianças desassistidas, sem educação. Sete Lagos tem aproximadamente 60 escolas públicas, incluindo creches e entidades conveniadas com a Prefeitura de Sete Lagos. Sete Lagos. Sete Lagos.